Shalom, queridos e amados filhos. Com muita alegria, com muita paz, com muita esperança, nós chegamos até você, trazendo a palavra de Deus para hoje. Nós estamos falando que existe uma corte celestial no céu, onde Deus julga todas as coisas que acontecem na terra, no céu, e muitas vezes acontecem julgamentos e logo depois vem a sentença. No livro de Daniel, capítulo 5, aconteceu esse episódio muito interessante, que naquela época o rei, ele blasfemou contra Deus, levou os utensílios do templo para beber junto com seus amigos e aparece uma mão misteriosa na parede e escreve lá, Mene, Tekel, Asparcim, e ficou todo mundo arrepiado, apavorado, o que houve, o que aconteceu, o que é isso? Chamaram Daniel, homem de Deus, profeta de Deus. O que é isso, Daniel? Explica para nós. E ele disse, o senhor rei foi julgado, e o senhor foi pesado e achado em falta, foi contado e não completou, e aí foi julgado, o senhor vai perder o seu reino. Vem uma sentença do céu, o senhor vai ser julgado. Então, isso trouxe um pavor, naquela época, na boca do nosso senhor, o rei ficou assustado, espantado com aquela palavra, e que se cumpriu automaticamente, logo após. Então, quando vem uma sentença do céu, nós precisamos entender que houve um julgamento lá, e agora vem um decreto. Então, existe mesmo, lá no céu, existe um trono. Na verdade, existem várias cortes, primeira instância, segunda, terceira, quarta, como aqui na Terra. Existe aqui na Terra, exatamente isso, cortes que julgam as causas dos homens, quando não conseguem definir na primeira, vai para a segunda, quando aquelas pessoas reagem ou usam, utilizam-se do recurso, até chegar lá nas instâncias maiores. Assim no céu também. Deus é longânimo, ele dá tempo para as pessoas se arrepender, ele tem paciência, mas chega o momento que vai ter que julgar. E assim, no livro de Daniel, tem muita coisa de experiência. No capítulo 4, Daniel dá um conselho para o rei. Na verdade, Deus já tinha dado um aviso para o rei, através de um sonho. Não adiantou. Então, o profeta vai e dá um conselho. Então, a primeira coisa que acontece quando Deus vai julgar alguém, Deus manda o profeta dar um conselho. O profeta aconselha, aquela pessoa não ouviu o profeta, então agora não tem jeito. Vai a julgamento. E aquele rei, então, foi a julgamento. E aí não teve jeito. Veio a sentença. Vai ter que pagar. Vai ter que pastar com os animais, até que eles se humilhem. Então, a experiência, a lição aqui, é que tudo na terra que acontece, chega o momento que é julgado por Deus. E nós estamos aprendendo isso. É nossa escola. Nesse momento, a gente está aprendendo sobre como entrar nas cortes celestiais e ter sucesso lá. Conseguir bons decretos para nossas vidas. E nós vamos lutar e apresentar nossas causas. Quem foi justiçado poderá pedir que Deus julgue a sua causa. Com certeza virá a sentença. e Deus vai ser a seu favor. Amém? Com muita fé. Vamos orar. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, teu filho, nós oramos, Pai. Pedimos que abençoe cada um de teus filhos que está nesse momento apresentando suas causas, suas petições. julgue sua causa. Seja favorável. Nos dê graça para nós alcançarmos tua benevolência, a tua graça, Senhor, teu perdão. E que o Senhor nos libere decretos bons e doces para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Shalom.